Olá crianças, no dia 13 de abril comemora-se o dia do Hino Nacional Brasileiro Isso mesmo! E aí, você sabe cantar o Hino Nacional Brasileiro? Sabe? Mas vamos ver algumas curiosidades sobre o Hino Nacional A letra do Hino Nacional Brasileiro é de Joaquim Osório Duque Estrada Olha que interessante! Já a música é de Francisco Manuel da Silva Bom, crianças, mas o Hino Nacional Brasileiro nem sempre teve esse nome Ele teve outros nomes, além do Nacional Brasileiro, teve outros nomes antes de se tornar Hino Nacional Brasileiro Antes, eles se chamavam, olha que interessante, Hino 7 de abril E além de hino, o 7 de abril chamava Marcha Triunfal Olha que interessante! Então é isso! Vamos todos juntos agora cantar o Hino Nacional Brasileiro? Vamos lá! Hino Nacional Brasileiro Ouviram em pirâmia as margens plácidas De um povo herói que o bravo retumbante E o sol da liberdade em raios lúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa imbordade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso preto a própria morte Ó pátria amada e do lar, terra, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorava Entre outras rio, és pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos, gás e solas Mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em vejo esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ao pátria amada e do lar, terra, salve, salve Brasil de amor eterno Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Em frontas mil, mais do Brasil Ó pátria amada Nos filhos desse sol É mãe gentil Pátria amada, Brasil